As férias terminaram e agora muitos alunos estão preocupados em que? Melhorar as notas, já que o segundo semestre é decisivo e está passando rapidinho, viu? Especialistas garantem que com estudo e organização, ainda dá tempo sim para recuperar as notas baixas do primeiro semestre. O segundo semestre chegou e trouxe uma nova rotina para José Eduardo. Em vez de horas em frente ao videogame, ele começou a se preocupar mais com os livros. O baixo rendimento no primeiro semestre fez com que ele precisasse dedicar mais tempo aos estudos. Eu, por exemplo, não gosto de estudar. Tem que estudar porque é obrigação. Agora, gostar de estudar, afinal, eu falo que não gosto. Mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás, porque sem estudar você não é nada. Na escola, José também participa dos plantões de dúvidas. Os reforços são dados de acordo com a faixa etária dos alunos. Independentemente da série ou do que está sendo estudado, o plantão de dúvidas serve para o professor aprofundar o conhecimento dos alunos e também tirar aquelas dúvidas que geralmente não há tempo suficiente para serem solucionadas em sala de aula. Nesse momento que eles estão aqui, numa parte mais específica daquele conteúdo que não ficou bem compreendido em sala de aula. É o momento que vai ter uma troca, mais vamos dizer assim, de corpo a corpo entre professor e aluno. Mas será que ainda dá tempo de melhorar as notas e passar de ano sem a temida recuperação? Com certeza. O aluno tem que entender que a parte dele precisa ser feita, né? Aquilo que ele ainda não fez, aquilo que ele ainda não conseguiu produzir no primeiro semestre, ele vai ter que correr atrás no segundo. Para conseguir fechar o ano bem e deixar o boletim livre das notas vermelhas, vale ainda seguir outras dicas, como usar a internet a seu favor. Procure sites confiáveis para tirar as dúvidas. Muitos oferecem explicações detalhadas e com desenhos. Pense na sua rotina e defina momentos de estudo a ela. Isso inclui também leitura. Não gosta de livros? Comece lendo sobre seus assuntos favoritos, seja uma coluna de moda ou esportes, por exemplo. Isso vai ajudá-lo a interpretar melhor os textos da escola. Acha chato estudar sozinho? Reúna seus amigos. Um pode ajudar o outro a tirar dúvidas com uma linguagem mais acessível. Se não consegue entender alguma matéria, dê uma olhada em conteúdos relacionados ao assunto que você aprendeu em outras séries. E isso ajuda a retomar conceitos básicos. Quem está no sufoco ainda tem tempo de dar a volta por cima. E a regra aula dada, aula estudada também faz toda a diferença. O importante é que ele faça o quê? Ele tenha o conteúdo no período da manhã, no período da tarde. Ele refaça esse conteúdo, faça as tarefas, para que ele possa assimilar melhor a matéria, não deixando nada para o dia seguinte. Isso é provado cientificamente que o corpo da gente, a gente vai, dessa forma, conseguir absorver melhor as informações e gravar melhor essas informações, se isso for feito no mesmo dia. Para melhorar as notas, José Eduardo garante que vai reforçar os estudos. O futuro dirá. Pelo menos a receita para deixar o boletim azulzinho, ele já tem. Já estou tentando recuperar essas notas no plantão de dúvida, de português assim, porque é uma matéria que eu estou indo bem mal. E também estou tentando assistir vídeo aula em casa, para ver se dá uma reforçada. Se eu continuar assim em casa com esse ritmo de estudo, começar a estudar direitinho, eu consigo. Tirar essas notas vermelhas do boletim e deixar tudo azul.